Fala ae galera no YouTube, tudo beleza aqui? Eu peço desculpas que ano passado que eu não tinha visto E veja só que eu já terminei de fazer Os mobis do Minecraft As ferramentas As comidas Um osso Um graveto Um graveto de Blaze Carvão, diamante, ouro, esmeralda dos aldeões O ferro Lápis azul Uma bola de slime Uma bola de neve Redstone, biscoito Quatro bacias Ou seja, uma bandeja Carne Carne de vaca Frango Carne de porco Carne de ovelha Quatro peixes Três batatas Três batatas Um trigo Um ovo Uma beterraba Torta de abóbora Melancia Uma cenoura Uma cenoura Cenoura de ouro Uma maçã Uma maçã de ouro Cana de açúcar Açúcar Bolo E pão Quatro pigareta Quatro pá Quatro machado E quatro enxada Sete baldes Balde de água Balde de leite Balde de beber de sapo E um balde de acholete Um balde de neve E um balde de peixe Uma pólvora Dois olhos do líder Um livro Encantado Essa frutinha E o ovo Tudo que Que eu faço É aqui do meu quarto E se vocês souberem Deixe no teu comentário Que descobri qual é o nome Eu peço desculpas Mas eu não sei qual é o nome Desta coisa Coisinha do polvo E essa frutinha E essa coisinha amarela Que eu não sei qual é o nome não Então pessoal Se vocês gostaram do vídeo Já se inscrevam No canal Ative no sininho Deixe tudo o teu jó E ainda deixe tudo o teu comentário Compartilhe com seus amigos E falou pessoal E até a próxima E fui E aí E aí